O quarto e último suspeito envolvido em uma tentativa de roubo a um carro forte na Orla de Macapá, no dia 14 de outubro, foi indiciado pela Polícia Civil. Quem vai passar mais informações sobre esse assunto é o delegado Leandro Leite, titulado a DCCP. Delegado, então, a participação desse suspeito foi ter alugado o carro para essa ação criminosa. Isso. O crime ocorreu no dia 14 de outubro, como você mencionou, por volta de 11 horas, em um posto de gasolina situado ali nas margens do Rio Amazonas. A Polícia Civil, desde o momento que ocorreu o crime, nós saímos em perseguição a esses suspeitos. Dos três envolvidos, os dois que participavam diretamente da ação e o terceiro que proporcionou a fuga, já em confronto, intervenção com a polícia, foram mortos. E nós continuamos a investigação para identificar a pessoa que teria alugado esse carro. A Polícia Civil identificou, através de sistemas de câmeras, que um carro favorecia a fuga de um desses suspeitos. Nós chegamos no proprietário desse carro, ele foi identificado, foi encontrado e conduzido à delegacia. Ele confessou que alugou esse veículo pelo valor de R$ 150,00 para que os criminosos praticassem esse roubo. Razão pela qual ele também foi indiciado pela Polícia Civil pela prática desse crime. Delegado, o que mais ele falou nesse depoimento, além desse aluguel desse carro, nesse dia dessa ação criminosa? Bom, ele descreveu todo o contexto criminoso. Como se deu o primeiro contato de um criminoso, que informou que iria praticar esse crime. Perguntou qual o valor que ele ia alugar nesse carro. Ele informou que já havia alugado esse carro para outras práticas criminosas. A Polícia Civil conseguiu identificar esse carro, estava estacionado em uma via pública em um bairro na Zona Norte. Eles retiraram o motor de arranque do carro, algumas peças. Nós identificamos marcas de sangue dentro desse veículo, são as imagens que devem aparecer aí para vocês. E nós reputamos que nós conseguimos fechar o ciclo completo da investigação. Então, nós temos a pessoa que alugou o carro, cobrou o valor por isso, sabendo que ele ia ser utilizado na prática desse roubo. E nós temos também as três pessoas que participaram diretamente da ação delitiva e que vieram a óbito no confronto com a polícia. Então, quer dizer, delegado, que o aluguel desse carro não foi a primeira vez? Então, a engenharia é acostumada a alugar esse mesmo veículo? Ou ele tem outros veículos que alugava também para fazer ações criminosas? Não, é só esse veículo que nós identificamos, pertence a uma mulher. Essa mulher foi encontrada pela Polícia Civil, ela disse que já havia vendido esse veículo há cerca de dois anos para essa pessoa. Nós conseguimos encontrar essa pessoa que estava na posse desse veículo. Ele confessou toda a trama delituosa, inclusive afirmando que já havia entregue esse carro aí, na prática de outros crimes, inclusive para transportar droga. Tem como identificar os outros crimes que esse carro foi utilizado? Isso é um trabalho de colmeia, de capilaridade. Aqui a Polícia Civil tem tentado juntar os pontos, apesar de não ser fácil. Mas, em relação ao crime de roubo, nós reputamos que o ciclo completo da investigação se concluiu com a identificação de todas essas pessoas e o quarto envolvido está sendo iniciado aí pela Polícia Civil. O carro foi apreendido? Isso, o carro foi apreendido, periciado, foi encontrado marca de sangue. E todos esses elementos fechados, nós temos circuito de imagens lá próximo ao poço, que demonstra esse carro fugindo do local, levando um dos criminosos, que já estava avaliado. Então, a investigação toda foi concluída com a identificação de todos os autores e com o iniciamento dessa quarta pessoa aí pelo crime. Qual crime ele pode responder? Ele vai responder pelo roubo, né? Nas modalidades majoradas, tanto em relação ao roubo ou transporte de valores, que é uma modalidade majorada no nosso corte penal, quanto também pelo brevo de arma de fogo e concurso de agentes. Agora, qual o destino dele? Será julgado? Isso. O inquérito já foi concluído, foi encaminhado ao Poder Judiciário, né? E agora ele vai responder por essa ação penal e se for condenado, vai ser recolhido no IAPEN. Portanto, encerra esse inquérito com a prisão desse indivíduo. Isso. Ele foi iniciado, né? Então, ele vai responder em liberdade. Ele foi intimado a comparecer à delegacia de polícia, ele veio, confessou os fatos, informou tudo o que aconteceu e responderá agora por esse fato aí. E outros, né? Caso a polícia consiga juntar elementos e provar essa participação em outros crimes aí. Tá certo. Muito obrigada pelos detalhes. São essas as informações e eu volto com você no estúdio.